Seja bem-vindo amigo reparador. No vídeo de hoje vamos trazer informações e diferenças sobre a direção mecânica e a direção elétrica. Você sabia que os primeiros automóveis eram equipados com alavancas ou barras no lugar da tradicional direção? Estes itens tinham funcionamento inverso. Para guiar o carro para a direita, você precisava virar a alavanca para o lado esquerdo e vice-versa. Já em 1988, com o Suzuki Servo, foi inaugurada uma nova direção, a elétrica, que é mais moderna e eficiente que o sistema hidráulico. Desde então, a direção elétrica está cada vez mais presente e é muito utilizada em modelos de porte compacto, por não roubar a potência do motor e, consequentemente, não aumentar o consumo de combustível. Assista ao vídeo completo e aprenda todas as diferenças e detalhes sobre as caixas de direção mecânica e as caixas de direção elétrica. No site www.amigobondepessa.com.br, você encontra muito mais conteúdos feitos especialmente para você, Amigo Bom de Peça. E claro, não se esqueça de realizar o teste e garantir seu certificado.